Bairrista Futebol Clube em campo para debater a dupla Grenal, para debater o futebol, o esporte como um todo. Com o grupo Bairrista aqui na bancada e com o nosso convidado especial, Fernando Carvalho, o presidente campeão do mundo pelo Internacional, Fernando Carvalho, que daqui a pouco vem nesse quadro aqui, nesse quadro aqui, para colocar aqui, dentro daquilo que ele compreende dos movimentos tentados pelo técnico Eduardo Cudê, o novo técnico do Internacional, aquilo que ele entende que deva ser, nesse momento, o time do Internacional. Aliás, possivelmente é para jogar amanhã, que amanhã tem jogo, ou não, que amanhã tem jogo, de certa forma, decisivo do Internacional, ainda que tenha o segundo, mas todo o primeiro jogo no mata-mata, sempre é importante e tem características de decisivo. Então, Bairrista Futebol Clube, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, transmitindo pelos canais 24 e 524 da NET Claro, e também no Bairrista e na RDC TV, sempre nas nossas plataformas digitais, Edu Santos, Júnior Maiká, Edu. Twitter, Facebook e YouTube da RDC e do Bairrista também, Silvio, para mandar recado, mandar corneta, mandar escalação do Inter, escalação do Grêmio. Twitter, Facebook e YouTube da RDC e do Bairrista. Muito bem. Aliás, depois que o Fernando esplanar, colocar aqui no quadro, no nosso quadro tático, a ideia de time que ele deva ser do Internacional, eu vou fazer uma pergunta para a interatividade. Se os internautas concordam com o time apontado pelo presidente Fernando Carvalho, Maiká? Vai bombar, Silvio. Pode ser? Tenho certeza absoluta. Então tá. Olha só. Ontem não deu tempo até de referir a camiseta do Caxias, que decide com o Grêmio no final de semana. Sim, senhor. Sábado, 4h30 da tarde, final da Taça Coronel Evaldo Poeta, o primeiro turno, né? Lá em Caxias. O Caxias com promoção de ingresso, R$ 50,00, mais um quilo de alimento até sexta, se não me engano. E no sábado, R$ 70,00 o ingresso para a torcida do Caxias. Público que foi mais ou menos, né? No sábado, foi meio decepcionante para uma semifinal de turno, mas acredito que no sábado agora... O Caxias sempre tem esse problema historicamente. Pois é. Agora, nesse sábado, acredito que teremos um centenário que cabe 22 mil pessoas. E temos também a camiseta do Ipiranga de Erechim. Temos. Agradecer ao nosso querido amigo presidente lá do Ipiranga, o Ademir... A Dilson. A Dilson, que eu não sei o seu nome dele, impronunciável, tem mais consoções que vogais. Mas está aí, nos presenteou com a camisa o Renan também, o Mubarak, né? Isso. Mubarak. Que nos presenteou aí, o Ipiranga fez um belo primeiro turno, né, Silvio? Sim. Fez um grande jogo lá também. Se não fosse o Pitol, podia ter classificado em tempo normal. Agradecer a todo mundo lá em Erechim. Kleber Grabowski, o Caxias pode fazer frente ao Grêmio, ainda mais jogando em casa no sábado? Acho pouco provável, Silvio. Acho que o Grêmio está encaixado, está ganhando ritmo de jogo. E tem a memória recente do jogo de estreia, que era um Grêmio de perna pesada, né? Sim. Acho que o Caxias já fez a parte dele. Olha só, o Fernando está sentado aqui, mas já sei que em seguida ele vai levantar e não vai sentar mais. Tal é o grau de movimentação que ele vai ter aqui. Silvio, a Dilson Stankiewicz. Só para fazer justiça aqui. O presidente do... O presidente do Ipiranga. Nem é tão difícil. Não é tão difícil, é verdade. Você tem dificuldade de pronunciar esse nome? Eu tenho algumas dificuldades, Silvio. Algumas são com consoantes. É mesmo? Mas esse aí não está... É, o Serra, está bem complicado. Isso aí não está tão difícil assim, né? Mas o presidente, a Dilson, sempre nos recebeu muito bem na final da divisão de acesso também, no ano passado. Muita gente boa, sempre conversando com a gente, sempre explicando os processos do Ipiranga. O Renan também, o Renan Mubarak, né? Sim. E o Ipiranga com uma baita campanha de sócios, tem produtos licenciados. O Ipiranga fatura uma grana de royalties. Erva mate, cerveja. Cerveja boa, inclusive. Nós ganhamos a cerveja também. Lembra, né, Serrinha? O Ipiranga faz um grande trabalho, focadíssimo para conseguir o acesso à Série B do Brasileirão. E mais um bom trabalho do Paulo Henrique Marques, né? Pois é. O passado levou o São Luís até a semifinal e esse ano já... Só cometeu um erro, né? Deu uma porrada na porta lá e quebrou, cortou a mão. Depois do jogo? Ficou pistola com o final do jogo. A irritação de um técnico. Saiu brabo, deu uma pancada, cortou a mão. Aprendeu com o nosso integrante, o Cacau. O Cacau chutou a parede. O Cacau chutou a parede, verdade. Muito bem. Bom, são times que a gente vai ver agora no segundo turno, depois do Carnaval, do Campeonato Gaúcho. Presidente Fernando Carvalho. Muito obrigado pela presença aqui, Fernando. Vamos levantar, então. Hã? Vamos levantar. Vamos levantar, claro. Vamos falar, né? Fernando, a propósito, como é que viu o Grenal e o fato de que o Ita está fora da decisão? Bom, primeiro, prazer muito grande estar aqui. Um abraço em todos. Serra. Grabauska, Edu, Maiká, Silvio. Prazer grande estar aqui. Acompanho, quando posso, o programa de vocês e admiro o que estão fazendo, o trabalho realizado. Realmente é um espaço que está sendo ocupado maravilhosamente por vocês. Eu vi o Grenal com ânimo de vitória minha, pessoal, de torcedor. Achei que o Inter, nesses últimos tempos, pela primeira vez enfrentaria o Grêmio num nível de competitividade adequado para o adversário. E não fiquei decepcionado. Me decepcionei, claro, com o resultado. Sempre perder o Grenal é ruim, eu fiquei abatido. Era o aniversário da minha filha. Eu demorei para entrar no clima do aniversário, porque perder o Grenal é ruim em qualquer época do ano. Ainda mais um início de trabalho, um trabalho que eu reputo vem tendo êxito no início, dado o curto espaço de tempo. E vi um Grenal onde o Internacional, diante da mudança tática que o Grêmio fez, se atrapalhou um pouquinho nos primeiros minutos do jogo, até o segundo gol anulado. Depois entrou na partida, teve pós-de-bola, não criou chances no primeiro tempo. Em seguida houve a expulsão do Musto. A partir daí, até entender o jogo, novamente nós tivemos alguns momentos ruins na partida, o Grêmio dominando. E quando começou o segundo tempo, o Itazawa aí predominou. Aí predominou, teve uma boa atuação. O Grêmio acho que ajudou, porque no momento que o Renato começou a colocar atacantes, ele fragilizou o seu meio e deixou o Internacional a possibilidade de, mesmo com um a menos, ter mais gente no meio e ter contra-ataques que foram perigosíssimos. Nós podíamos ter vencido o jogo em duas ou três oportunidades. Mas, no fim, o Grêmio é um time matreiro, um time acostumado, jogadores experientes. Tem o Everton, que a qualquer momento pode decidir. Embora ele já não estivesse mais jogando pelo lado, estivesse jogando por dentro. Numa saída pelo lado, ele acabou cruzando uma bola perfeita para o Diego Souza fazer o gol. E é da vida, né? É da vida. Agora, nós não podemos, nós colorados, não podemos achar que está tudo errado. Não podemos nos desesperar. Porque é assim. E eu lembro a história sempre para fazer comparações e comparações boas de momentos ruins. Quando eu comecei em 2002, o Transfona não vencia a Grenais. O Kleber era plantão na época. Não vencia a Grenais há dois anos e meio. Bom plantão. Em 2002. Ótimo, plantão. Ótimo. Ótimo. Tem que saber, né? Tem que perguntar. Kleber. Bota no Google. Marcília, Marcília. Tu tem também uma boa memória e vê se me corrige. Eu, Renato Marcília. Quem viu, viu. Quem não viu, só em videotape. Falando dele próprio. Quando ele parou de apitar. Bom, então em 2002, dois anos e meio sem vencer. Passamos um ano sem vencer o Grenais. Houve dois Grenais naquele ano. Um foi um a um no Beira-Rio, pela Taça Sul-Minas. E o segundo nós perdemos o gol do Rodrigo Mendes no Beira-Rio. Sim. Também num sábado à tarde. Era sábado, isso eu não me recordo. E o Inter com os meninos jogando, né? Não, não, não. Aí não. Os meninos foram no ano seguinte. Nós tivemos uma... Nesse Grenal é gol do Rodrigo Mendes, acho que de cabeça, e tinha um zagueiro Cris. Saiu, saiu. Naquele momento o Inter estava com um a menos. É. E o Cris foi... E o Rodrigo Mendes foi marcado pelo Cássio, que era baixinho, pequenininho. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, que viera do Flamengo. Bom, a partir daí, ano de 2003, esse foi... Nós passamos a vencer os Grenais. E o Grenal, aquele do Olímpico, de fevereiro, de 12 de fevereiro de 2003. Sim. Gol do Daniel Carvalho e do Vinícius. Foi a grande virada, porque a partida ali, o Internacional começou a ganhar Grenais e passou a vencer a maioria dos Grenais, pelo menos até 2010. Eu estive até 2010 no clube. Então, essa derrota, essa derrota, ela não tem que sinalizar o lado negativo, e sim o lado positivo. Porque de qualquer episódio tem lado positivo. E o lado positivo foi o enfrentamento de igual para igual que o Internacional fez com o Grêmio. Depois de muito tempo, nós enfrentamos o Grêmio de igual para igual, sendo que jogamos 70%, 60% do jogo com um jogador a menos. Esse é o lado positivo. E nós não podemos perder isso aí. Nós não podemos perder esse caminho que começou. Essa caminhada está correta. Nós temos que seguir por esse mesmo caminho. O grande problema, para mim, dessa caminhada, é que o espaço foi muito curto para mudar uma cultura de futebol no Internacional. Porque já pegou uma decisão lá contra o Universidade de Chile. Aí joga o Grenal, que é decisão, e já vem outra decisão três dias depois. Isso é problema para qualquer treinador. Isso é problema para qualquer treinador. E o Internacional está se enfrentando muito bem. Eu espero que a diretoria tenha a condição de aguentar o repuxo, como se diz. E manter esse treinador, manter esse trabalho. Porque é um bom trabalho. É um treinador com uma ideia nova. Com uma ideia nova, que eu reputo, muito boa. Muito boa. Ele adequa os jogadores à sua ideia. Joga num 3-5-2 quando está sem a bola e num 4-4-2 quando está com a bola. Aliás, ao contrário. Quando está com a bola, ele joga com um 3-5-2. E sem a bola, ele marca 4-4-2. Essa é uma inovação que nós temos aqui. Eu vi isso lá na Europa, no time do Guardiola. Eu vi isso no time do Klopp, de vez em quando. Não sempre. Mas é uma grande inovação. O Conte também, não é? O Conte também no Chelsea. O Conte também fazia isso. Só que bem mais fechado, bem menos exposto como o Internacional está hoje. Exposto, que eu digo, em termos de ofensivos. Então, eu gostei, estou gostando. E nós não podemos perder isso aí que nós estamos construindo. É uma construção. É um processo em início de construção. Então, nós não podemos perder isso. Fernando, só um detalhe. Antes de a gente ir com o Fernando para o quadro, em seguida eu quero mostrar três lances do Grenal. Porque ontem até não deu tempo. Mas que também serve para observação e análise do Fernando e de toda a mesa. Não, eu acho que o grande problema do Inter no momento é a pré-Libertadores. Foi o final ruim de Campeonato Brasileiro, que acabou atropelando tudo. Porque é óbvio que uma derrota em Grenal pesa, influencia, né, Silvio? Mas, ok, era um primeiro turno. Teria o Gauchão. O Inter estaria entrando na Libertadores só em março, junto com o Grêmio. E agora é uma decisão atrás da outra. O Inter veio de duas decisões com a Laú. Teve o Grenal, que pesa muito, né, que bagunça a casa. E agora tem um jogo complicado na Colômbia. Eu acho que... Não sei se vocês concordam, mas eu acho que é muito mais o final de ano ruim do Inter no ano passado do que esse começo de trabalho, que acabou incomodando e atrapalhando um pouco o poder. Mas, cara, eu sou daquelas pessoas que não chora o leite derramado. Derramou esse leite lá. Vamos pensar para frente. O que nós temos? Nós temos uma pré-Libertadores, um Campeonato Gaúcho, um Grenal antecipado, um Tolima e vamos para cima. Não adianta. É assim. É assim. Essa é a vida. Se eu começar a reclamar, mas eu podia ter feito... Não, não interessa. É o que eu tenho. Mas que pode influenciar... Influencia. Bom, influencia. Uma eliminação, por exemplo, agora para o Tolima... Eu não estou aqui por minha causa. Eu não estou aqui por causa de ninguém. Quem chegou nesse ponto foi o Inter. De bom e de ruim. Fala, Sérgio. Não, o presidente passou por momentos complicados. Eu lembro bem essa fase de 2002, 2003, que se tomou um susto ali em 2002, presidente. Ali se mudou um pouco a direção. Apostou mais na base e tal. O senhor falou um negócio interessante, da direção aguentar o repuxo. Porque a gente sabe, a pressão da imprensa, da torcida, a pressão interna no clube é muito grande, do conselho. Como é que faz para aguentar isso? Porque a gente tem um exemplo sempre positivo que eu gosto de usar, uma mudança de formação, de se apostar num trabalho, que é o Corinthians, de 2011, que daqui a pouco foi eliminado, repentinamente, pelo Tolima, na sequência, foi o campeão brasileiro, campeão da Libertadores e do mundo. Como é que faz para se ter uma confiança no trabalho e não deixar que esses fatores externos, daqui a pouco, se antecipe uma demissão, uma troca de comando? Eu acho que a confiança... Eu vou citar dois exemplos. O primeiro exemplo é o atual. O trabalho que vem sendo realizado, o resultado que vem sendo produzido pelos atletas em cima de um trabalho novo, eu acho que credencia a continuidade. Eu, pelo menos, acho que a continuidade é um dever nesse momento, pelo que vem sendo feito, pela assimilação dos jogadores. Você vê que o treinador mudou completamente a forma do clube jogar e ele tem escalado duas equipes e as duas equipes jogam da mesma maneira. E não se pode criticar desorganização na equipe. As duas equipes são organizadas. Então, esse é um bom trabalho. Esse é um bom trabalho. Vou voltar lá para 2010. Nós tínhamos o Fossati, que é um bom treinador, mas que não acabou, não conseguiu acrescentar. Ele não conseguiu acrescentar com o seu trabalho. Então, só não ganhava fora de casa. Nós jogávamos num sistema rançoso. Era três zagueiros na época. Com o Adalessandre e Andrezinho de Mesa e o Alexandre de centroavante. Um time que se caminhava enfadonhamente, se movia enfadonhamente, devagar, caminhando. Não ia dar certo. E aí, mesmo classificado, mesmo tendo bons resultados, em alguns casos, a gente acabou trocando. Porque o trabalho não era bom. O trabalho não produzia bons efeitos. Hoje eu vejo o contrário. Hoje eu vejo um trabalho que produz bons efeitos. Que demonstra que o treinador tem o controle. Tem o controle do que ele tem. Vou dar um exemplo para vocês no Grenal. No Grenal, no segundo tempo, já cansado, já com substituições feitas. Quando o Grêmio colocou o Caio Henrique, ele fez uma mudança de quem tem o domínio do seu grupo. Ele passou o Adalessandro, que estava jogando na ponta, marcando o Cortez para dentro, para fazer marcação como volante e passou o Edenilson para marcar o Caio Henrique. Porque os volantes do Grêmio não tinham volume mais. Não tinha mais volume por dentro. O volume passaria a ser por fora. E aí ele fez essa mudança. Eu acho que isso é uma demonstração de que o treinador tem completo controle do seu grupo. controle dos jogadores, controle da característica dos jogadores. E esse treinador, eu reputo, esteja fazendo um grande trabalho. Bairrista Futebol Clube. Bairrista Futebol Clube na parceria RDC-TV com o Grupo Bairrista. Vamos fazer o seguinte, antes de levar para o quadro negro, com a tua participação também, Kleber, mas aqui também. Vamos ver três lances do Grenal para a gente poder interpretar. Primeiro lance envolvendo a expulsão do musto para que tu fale a respeito dele. Batista, coloca o lance para a gente aí. Sempre o Alisson, hein? Está aí o lance. Deu uma amadoriada ao meu zagueiro, não é, presidente? Deu uma amadoriada ali. Lance no meio de campo. Não, na verdade, assim, eu queria ver o primeiro cartão. Queria ver o primeiro cartão. Cartão, tranquilo. Esse aí, a expulsão, é tranquila. Não tem o que reclamar, né? Puxou. O primeiro cartão, acho que a falta que o musto sofre, ele leva a pancada, né? Eu não me lembro, foi a expulsão da confusão com o Matheus Henrique. O Matheus Henrique teve um tapa, teve uma troca de carícias. Mas a questão é a seguinte, a gente colocou o musto... Fala o Bruno Fux na cobertura lá. A gente colocou o musto para ilustrar. Eu quero que tu fale sobre o musto, a postura tática do musto, o uso dele pelo técnico, mas também essa preocupação com o cartão, que ele leva cartão em todos os jogos. Bom, primeiro, eu acho que o musto foi uma contratação que acrescentou. Partiu por aí. Ele acrescentou e tem acrescentado e deve ser titular do Internacional. Não, deve ser titular com os atletas que nós temos hoje. Principalmente pelo fato de que ele sabe jogar. Ele sabe jogar nesse esquema. Ele sabe jogar. Quando o Internacional está com a bola, ele vai se colocar atrás dos zagueiros. Que essa é a formatação que o Cudê apregou. Então, ele é um jogador que hoje, para mim, é titular. Claro que ele tem pecado na questão dos cartões. Ele é o jogador que mais levou cartões até agora no nosso clube. E nesse Grenal, ele tinha cartão, ele não precisava fazer isso. Até porque, primeiro, o Alisson não é um jogador tão veloz. Segundo, tinha uma cobertura. Tinha uma cobertura. Ele perderia na velocidade, mas tinha cobertura na frente. Então, ele pecou. Foi realmente juvenil nesse... O Diego foi agarrado, né? Sim, sim, o Diego. O Alisson deu o passe. O Alisson cortou. O Alisson deu o passe e o Diego Souza foi agarrado. O Souza nem tem tanta velocidade. Bom, vamos ver um segundo lance para a gente aí, Bairrista. Que foi o Bairrista ou Batista? Também. Grupo Bairrista. Também. Foi o lance do gol do Grêmio. O gol do Grêmio quase no final da partida. O gol marcado pelo Diego Souza. Está aqui o lance. O Bairr recebe dentro da área. Dá aqui atrás para o Everton. Qualidade do Everton também no cruzamento. Aí. Onde esteve o erro aí, basicamente, Fernando? O erro esteve na falta de marcação do jogador. Ninguém marcou o Diego Souza. Marcaram a bola e, vamos dizer assim, confiaram no impedimento que não houve. Pois é, né? É interessante. Ali, olha. Ele estava atrás, realmente. E tem movimento. E no meio de dois agueros. E na frente dele. E tem movimento. Porque o Fuxo, ele sai para fazer a caça e não completa. Nem a caça, nem a reposição plenandária. Sim. Mas ali tinha dois atletas para isso, né? E o Lindoso, ele fica olhando a bola e não presta atenção na movimentação dos jogadores do Grêmio, né? É. Mas aqui é o Cuesto. E lá é o Moisés. A bola era do Cuesto e do Moisés. Pois é. E ele ficou no meio. Ele se posicionou muito bem. Foi inteligente nessa entrada aí, né? Não, ele entra muito bem. O Diego Souza tem essa qualidade. Desde o tempo de meia, né? Sim, 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 sim. E o último lance para a gente, o terceiro lance, por gentileza, Batista. Não conclui que pode ser que não entre essa bola. Vamos colocar o terceiro lance do... Está aí, ó. Terceiro lance. Olha a jogada que vem da esquerda. Do Cuesta. E este cabeceio do Guerreiro. Olha o Cuesta. Dentro daquela ideia de que... É, não, mas aí... Impressionante. Impressionante que o Edenilson também estava entrando por trás e ele entra bastante na área. Que eu digo a evolução do Cuesta para a esquerda. É, mas dentro dela... Nesse momento, a ideia já não era aquela do Cudê original, porque era a linha de quatro aí, né? É. E ele foi mais no desespero. Mais no sistema argentino, assim. Mais no sistema argentino. Upa, upa. Aquele argentino final ali, né? Quando tu visse esse lance, quando tu estava... O que tu achou? Assim, tu gritou? Tivesse alguma coisa ou não? Na verdade, eu estava sozinho. Eu estava sozinho no meu quarto. Tu assistiu sozinho. Eu tinha muito gremista na minha casa. Tinha muito saído, sabe? Bah, isso aí é complicado. Eu vou ter que concordar com o presidente. Quando tu está vendo um Grenal que tem muito adversário junto, não dá. O David Braz fez uma jogada... Mas eu vou te dizer uma coisa também. Tem que se isolar. Isso para jornalista, Kleber, é interessante. Porque eu gosto de assistir jogo sozinho. Para poder fazer a interpretação e esse tipo de coisa, sabe? Porque daqui a pouco é muita conversa e tu acaba... O Cuesta está fazendo muito esse lance aí. O David Braz fez uma também na hora do segundo gol do Grêmio anulado. Que é um passo para o Cortes. E até, claro, o Grêmio não pode fazer tanto porque joga em uma linha de quatro. Mas o Inter, assim como o Flamengo, né? Quando essa saída em três propicia muito isso. E o Cuesta faz isso muito bem. Impressionante a qualidade dele também no ataque. Muito bem. São os três lances que a gente colocou. Alguma coisa a mais? Não, só a propósito desse tipo de lance. O melhor 3-5-2 que eu vi jogar aqui no Brasil. Ou um dos melhores. Na época tinha um do Lazzadone também que era bom. Era o do Tite no Grêmio. E o Tite jogava com o Marinho e o Roger. Com os dois jogadores que saíam. E criaram várias vezes jogadas. Na verdade, o Roger jogou só a última partida contra o Corinthians que ele estava machucado. Jogava o Marinho pela esquerda. Marinho pela direita. O Marinho pela direita. O Polga era o jogador da sobra. E o Mauro Valvão pela esquerda. Que também saia bem, né? Saia muito bem. E aí no último jogo, o Eduardo Costa estava suspenso. E o Roger, que vinha de lesão, jogou a partida contra o Corinthians. E o Polga foi tirado mais para jogar à frente. Na Copa do Brasil, sim. Mas depois, em Alimentadores, o Roger também apareceu. Aí ele já estava. Depois o Roger começou a jogar ali. É, aí o Roger já estava. O famoso stopper, né? Exatamente. Que depois foi campeão do mundo contigo no Internacional. Muito bem. Este é Fernando Carvalho. Presidente campeão do mundo pelo Internacional. O nosso convidado aqui que vai para o quadro. Quadro tático em seguida com o Fernando Carvalho. Diga, Maiká. Silvio, tem muita gente aqui mandando recados. Mandando abraços para o Fernando. Agradecendo pelo que ele fez pelo Inter. Enfim, o José Lino nos assistindo em São Paulo. Agradecendo ao Fernando. Aí tem perguntas também. O Diego Gros pergunta se o Fernando Carvalho não concorda que o Cuesta lembra muito o Fabiano Ehler. Não. Não? Não. Não concorda? Não concordo. Por quê? Eu acho o Fabiano Ehler melhor que o Cuesta. O Fabiano Ehler era um jogador de marcação. Marcava muito. Ninguém conseguia driblá-lo. E ele tinha um cabeceio superior ao Cuesta. Acho que o Cuesta é um grande jogador. Mas acho que o Fabiano Ehler... E até digo isso para o Fabiano. Se o Fabiano Ehler não tivesse ido embora, como foi, se tivesse ficado aqui, ele teria sido um dos maiores zagueiros da história do Inter. O Guilherme... Eu acho que a pergunta era ter sido em função da questão técnica, né? Sim. Mas o Fabiano Ehler, para mim, era ainda mais técnico do que o Cuesta. O Fabiano Ehler é impressionante. O Guilherme Melo está na bronca que a gente colocou o time do Inter em campo, mas é que a gente está falando do Inter, né? Pós-Grenal, tem o jogo amanhã, enfim. O Grêmio a gente já sabe muito bem como é que está em campo o Inter. E o Grêmio, sexta-feira, nós temos a escalação do Grêmio. Grêmio e Caxias, é isso aí. Também tem uma pergunta aqui do Marlon Grandini, perguntando para o Fernando comentar, por que o baixo uso da categoria de base no Inter nos últimos anos? É, isso é realmente uma dúvida, né? É uma dúvida que eu tenho, um questionamento que eu tenho. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu gostei muito de trabalhar na base, quando trabalhei, e lá aprendi muito, né? Você acabou de citar a virada de Grenais com o Daniel Carvalho, a turma toda, né? Eram dois jogadores da base, né? E a gente parou de... Eu acho que um dos fatores, um dos fatores é o fato do nosso CT de Alvorada ser tão distante. Na época, a gente só virava de costas, assim. Virava de costas e tinha o Nilmar, o Daniel Carvalho, o Diogo, o Diego. Hoje não, hoje o dirigente não vê o jogador. E muitas vezes o dirigente tem que estar vendo para poder sugerir ao treinador que traga para o grupo, senão ele acaba não vindo, entendeu? Eu acho que esse é um grande fator. E tem outras coisas, assim, no momento que o Internacional começou a contratar jogadores mais rodados para posições importantes, os jogadores, os meninos da casa acabam não sendo aproveitados, né? Então isso é uma questão política, uma questão política de futebol, né? Que no nosso tempo tinha de uma forma e depois passou a ser feita de outra forma. Não tem uma falta de paciência com quem vem da base, da própria torcida? Acho que o Heitor sente isso, né? O Heitor, até no Grenal agora, que eu estava perto de uma parte da torcida do Inter ali, e no intervalo parecia que o Bruno Fux tinha feito três gols contra. Pela maneira como o torcedor do Inter, que estava em um setor do estádio, estava se dirigindo a ele. Aí tu pega um jovem que tem 20, 21 anos, 22 anos, saindo de um jogo que ele tinha cometido um erro, certo? Recebendo uma pressão absurda da própria torcida. Eu acho que isso impacta no jogador da base. Acho que há uma falta de paciência, e não digo de toda a torcida, mas de uma parte da torcida do Inter, com os próprios jogadores da base. O jogador da base é criticado e o jogador que é contratado, principalmente se ele é contratado e vem de fora, ele recebe um selo de que ele pode... ele tem uma paciência maior para ter envolvido. É claro, ele tem mais tempo, até porque o torcedor já observou as suas partidas anteriores em outros clubes, onde eles foram bem. Mas deveria ser o inverso, não é? É, eu acho, eu também acho, mas é que a gente não comanda o torcedor, ainda mais hoje com rede social, eu ainda convivo com isso, tenho participação em redes sociais, mas eu não tenho uma compreensão ainda de como agir em determinadas situações. Essa é uma delas, né? Por que um atleta da casa, um atleta que tem a identificação com o clube, por que ele tão rapidamente é colocado numa situação de constrangimento pelos torcedores colorados e até isso proliferando nas redes sociais? Você é muito xingado na rede social, não? Não. Não? Não sou. Nem ali no Instagram, quando você sempre dá um jeito de brincar, de mexer? Também não. Se você encontrasse um dirigente do Caxias, né? Ontem, anteontem, vendo que está com o Caxias no final de semana. Não sobra nada ali, tudo tranquilo. Mas quem sabe ele vai para o Twitter ou o Leandro. O Instagram dele é bloqueado, é só para chegar. Encontrei o Leandro Coden, que é do Caxias, e a minha filha, Samanta, tem uma empresa, faz sócio do meu pessoal, chamada XSports, e daí o Leandro, eles estão fazendo um trabalho para o Caxias e me convidaram para almoçar, e eu almocei com o Leandro, mas nada a ver com o jogo com o Grêmio. Até nem tinha me dado conta disso. Aliás, belo restaurante, me escolheram bem. Muito bem. Você viu um bairrista futilista? Diga, Cleber. A respeito de aproveitamento, qual é a tua avaliação sobre o Nonato, o estágio que ele se encontra, e onde é que ele pode se encaixar nesse esquema do CUD, se é que ele se encaixa? Eu quero dizer, Cleber, que o ano passado eu fui um dos defensores do Nonato titular. Esse ano, no esquema do CUD, eu não estou vendo como entrar. É, questão de característica. É questão de característica. Ele não é o volante que fica ali no lugar do Lindoso, ele não é esse volante, porque ele não tem uma marcação adequada, e como meia, ele não tem infiltração. O meia que joga, como o Denilson, como o Bosquilla ou o Patrick, ele não tem a infiltração que é necessária. Aquela jogada de fundo, aquela ultrapassagem pelo lado, ele não faz isso. Ele vai ter que se reinventar para poder jogar nesse esquema, senão é difícil que ele jogue. Mas, lembrando, é garoto, né? Claro. Um garoto dá para trabalhar. Ele pode jogar, ele poderá ser esse jogador reclamado pelos ofensivistas para jogar no lugar do Lindoso. Ele poderá ser, mas não é ainda. Acho que isso. Não é. Ele não tem primeira bola, por exemplo, ele não tem primeira bola, e é essencial que esse jogador tenha a primeira bola. E ele tem que ter o combate frontal com o adversário, ele tem que ter a marcação frontal, que o Lindoso não tem muita, mas tem alguma, para poder desarmar. O Nonato não tem isso. Essa figura aí do Inter, o Benfica, o presidente Fernando Carvalho, que para mim só perde para o Fábio Koff, dos maiores dirigentes da história do Rio Grande do Sul. Eu quero ver ele botar nessa escalação aí que você vai fazer ele colocar no quadro, o D'Alessandro. Porque o D'Alessandro, presidente, é um cara que ninguém discute, né? Tudo que ele tem de importância, o que ele joga. Mas nesse esquema do Kudé, até onde ele pode ser benéfico para o time na posição que ele está jogando? Não, eu acho que o D'Alessandro, eu acho que ele tem jogado bem, ele tem jogado muito bem. Eu vejo um embaraço para a escalação do D'Alessandro e do Guerreiro, a característica dos dois, que é uma característica que não dá velocidade ao time. Se tu tivesse, por exemplo, o Nilmar no lugar do Guerreiro, o D'Alessandro serviria como uma luva. Seria o... Sim. Alimentando o Nilmar, jogando junto, chegando por trás, dando... Tem o telefone dele? Tem, mas ele não quer, né? Ele não quer. Infelizmente, ele não quer. Não que o Guerreiro, o Guerreiro é excepcional, os dois são excepcionais. Para combinar, né? Eu estou analisando aqui a característica que o clube, que o time reclama nesse momento. Claro que, tendo em vista o que temos hoje, o D'Alessandro acaba sendo titular, mas se nós tivéssemos um jogador rápido do lado do D'Alessandro ou um jogador rápido do lado do Guerreiro, nós teríamos uma equação mais correta. Boa essa aí. Sério como goste. Vamos para o quadro tático aqui? Vamos lá, Fernando? Hoje eu quero... Não, tu segue com o microfone aí para poder fazer o movimento. Qualquer coisa, puxa aquela cadeirinha ali para o lado para fazer. Como é que tu escalarias o Internacional nesse momento dentro da ideia do técnico do A verdade é assim, eu vou escalar o time do Cudê, eu não vou escalar o meu time. Ah, tu não pode? Não, eu não posso, não, eu não quero. Eu até porque eu concordo com o Cudê, vamos deixar bem claro. Em todas as posições? Eu concordo em todas as posições. Sim. Concordo em todas as posições. Essa ressalva... Fernando, vai ali, ladinho da goleira ali. Só posiciona, Fernando. Vai nessa ponta aí, fica melhor, que daí o quadro vai aparecer. Podemos até mexer com essa cadeira aqui. O Guilherme nos dá uma ajuda aqui. Ah, o Guilherme é assim, né, pessoal? É bem nessa... Claro. Bem nessa questão que eu falei, que eu comentei com o Serra, bem nessa ponta de preferência. Da velocidade, assim, quando o Dali eventualmente não puder jogar, eu acho que o Marcos Guilherme seria o jogador ideal hoje, pela velocidade que ele impõe as suas ações. Mas eu faria... Primeiro, o adversário com a bola. Estou achando divertido isso. Estou achando bem divertido isso. Está respondendo a tua pergunta, Sérgio. Da Alessandro, está ali. Vamos lá. Obrigado. O adversário com a bola. Explica, então, essa postura aí. Porque os jogadores são os mesmos, são os titulares do momento. Quando o adversário está com a bola, esse aqui abre para marcar a subida do lateral, esse aqui abre para marcar a subida do lateral. Esses dois, Musto e Lindoso, marcam por dentro. Exatamente. Marcam por dentro os volantes. Fica uma linha de quatro. É, linha de quatro. Linha de quatro. Da Alessandro se movendo em vários setores, marcando os dois zagueiros, marcando o volante. Essa é a postura quando o adversário está com a bola. Quando o internacional está com a bola, ocorre uma mudança, que é o segredo do Cudê. Ele passa para fazer duas linhas. Ele tem um quarteto. Esse jogador aqui é o que faz a cobertura. Musto. Musto. Ele faz a cobertura dos dois zagueiros que estão marcando aberto para esperar a subida dos atacantes de lado do adversário. E o Lindoso faz a cobertura central. Faz a cobertura central. E os dois meias, o Edenilson e o Bosquilha, pelo meio. Edenilson e o Bosquilha pelo meio. Quando está com a bola para atacar. Edenilson entrando aqui. Bosquilha entrando aqui. Edenilson entrando aqui também para dividir a tarefa ofensiva com o guerreiro. Com o guerreiro. E o Bosquilha a mesma coisa. E esses dois aqui foram-se ponteiros. Tá. Esse aqui, esse jogador aqui, ele faz a cobertura interna. Ele faz também a cobertura quando a armação é feita pelo zagueiro. O Cuesta tem feito muito. É muito comum o Cuesta sair daqui para fazer a armação das jogadas. Aí o Lindoso é o protetor. Da mesma maneira que o moleto com menos intensidade sai aqui para fazer a armação pelo outro lado. Aí o Cuesta fica e o Lindoso. Essa é a equação. É disso que o Cudeirão abre mão. Então, esse formato aqui, esse formato, esses quatro jogadores, eu aprendi na Varza, fui treinador de Varza, eu aprendi na Varza com o Seu Gomes, que era um treinador que mandava chutar para o lado e estava virado. Bom treinador ou mau treinador? Péssimo. Eu? Eu é ótimo. O Seu Gomes ou o Fernando Garvalho? Não, eu estou falando do Seu Gomes. O Seu Gomes era o treinador que dizia o seguinte, mete no fedor que o beck faz contra. A minha pergunta é sobre o desempenho de Fernando Garvalho como treinador. Só uma pergunta. Eu treinava um time chamado RER, que era da Varza, e jogava em vários lugares. Eu tinha feito uma cirurgia no joelho, era lateral direito, passei a ser treinador. E aí criei as minhas concepções. O time ser chamado RER, é uma ripongagem, Fernando Carvalho, é coisa de hippie. Podemos, é verdade, fim dos anos 60. RER era o nome de uma loja que patrocinava, as camisetas eram da loja RER, aí botaram o nome da loja. Bom, se a loja existe ainda, a gente vai comprar esse comercial. Não existe, não existe, quebrou. O nome do treinador era Gomes, né? Não, o Seu Gomes. Não, o Seu Gomes. Seu Gomes era o meu modelo. Qual é o teu sobrenome, Silvio? Tu tem um sobrenome antes do Benfica, né? Gomes, mas sou mais novo que ele, não fui técnico. Não comecei aqui com cedo. Está me dando agonia o... Aqui o Marcos Lerner, está caindo aqui? Não, mas é que... Bom, aí vamos... É que ele está louco para entrar. Antes de falar do ataque... É que eu preciso fazer pergunta para o Fernando. Só uma questão. O Lindoso é convicção ou é falta de opção? Não, ele pode, nesse momento, ele pode ser até falta de opção. Por exemplo, se o Arangues vier, o Arangues faz essa função. É o Arangues. O Arangues faz essa função. Tem uma primeira bola razoável, mas ele tem o movimento, certo e, às vezes, até de filtração, porque não fica só. O que você sabe da possibilidade da vinda do Arangues? Não sei nada. Não sabe nada ou não tem nada? Não, não, não. Eu não sei nada se vem ou se não vem. É? Não sei nada. É, Fernando? É verdade. Está tão fora assim que não sabe de nada. Sei, Fernando. É. Marcos Guilherme, que seria o 12º jogador. Pode ir para o Cianote ou não, Fernando? Quem? O Arangues. O Arangues. Vamos tentar. Tá. Marcos Guilherme. Vamos recolocar o Cuesta no lugar dele. O Marcos Guilherme, jogando no lugar do D'Alessandro, ele daria mais velocidade ao time. Ele daria uma fluidez maior na questão de agressividade. Sim. Não teria tanto a retenção de bola como tem o D'Alessandro. D'Alessandro circula nas costas dos volantes adversários, nos dois lados, criando jogadas aqui e jogadas ali, sendo que, quando tu joga fora de casa, o teu contra-ataque fica muito lento. Com o Marcos Guilherme, ele teria mais velocidade. Perderia a jogada cerebral, o passe cerebral, o passe certeiro, a inversão. Mas esse jogo... Ele trabalha muito com inversão. O Cudê trabalha muito com inversão. Esse jogo contra o Tolima, o Marcos Guilherme seguramente vai entrar no jogo. Não, eu acho que... Vai precisar um momento em que o Internacional vai precisar, vai ter um momento em que vai ter uma velocidade. Fernando, posso te fazer umas perguntas? Pode. Por exemplo, os zagueiros, e tu concorda com o time escalado pelo técnico do Internacional. Então, os zagueiros, o Cuesta e o Moledo. Bom, só que ele usa os zagueiros, quando o Inter está atacando, segurando mais o musto, também como apoiadores pelos lados. E aí precisa da qualidade técnica, qualidade de passe. Por isso até, talvez assim, de uma forma um tanto apressada, ele escalou o Bruno Fux do Grenal, mas que sabe fazer esse movimento melhor do que o Moledo. E quando tiver que fazer esse movimento com o Moledo por ali? Tu quase não tem, né? Não, tu quase não tem. O Moledo, nos últimos jogos, tentou fazer, de alguma maneira, simples. Porque qual é a grande vantagem do Bruno Fux aqui? O Bruno Fux, desde as categorias de base, ele é capaz de dar um passe daqui para o Moisés que o senhor não conseguiu fazer, mas ele é capaz. E é isso que, certamente, o Cudê quis fazer. Porque tu pega o teu adversário, em vez da bola ficar rodando, 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 e dar tempo de tu fazer o movimento atrás para coibir, que a bola chegue livre, se tu der uma ligação direta, se der uma ligação direta aqui, esse jogador recebe livre. Cuesta faz isso para o lado direito. Então, essa é uma ideia do Cudê, que com o tempo vai acontecer, mas que ainda não está perfeita, não aperfeiçoa. E aí o Bruno Fux é superior ao Moledo. Então, nesse momento em que nós temos que, fora de casa, preservar o resultado, que o resultado do empate não é ruim, e mesmo contra o Grêmio também, o Grêmio sendo superior a nós, nós temos que reconhecer isso, talvez o Moledo tivesse sido uma melhor alternativa nesse momento. Interpreta o Lindoso para nós, acho que foi o Kleber que falou sobre isso, o Lindoso para nós, que faz esse movimento atrás, quando é necessário, que tem capacidade para isso, mas que não consegue fazer o movimento, aquele que o Arangues faz, de evoluir com qualidade, com rapidez, para chegar na frente, porque esse jogador, para mim, essa função, para mim, é a principal do modelo do técnico do Internacional. Eu acho que a principal é essa aqui. Eu acho que essa aqui é a principal função. Tem a consciência exata de quando tem que retroceder e quando tem que avançar. Sim, mas só que ele não avança demais, né? Não, não, mas ele não precisa. Sim, mas aí entra o... Ele tem que entrar aqui, ó, ele tem que entrar aqui no máximo, ele tem que entrar aqui para marcar. Perfeito, mas o Lindoso tem que fazer esse movimento em um campo maior. Aqui ele faz a cobertura e ele faz a saída. Ele é o cara que monitora a saída para cá, para lá ou por dentro. Ele faz isso. O Lindoso, o Lindoso, claro que ele tem deficiências, o passe dele frontal não acontece, ele é um jogador que teria que se aproximar um pouco mais para bater em gol, não tem feito isso, embora ele bata bem na bola. Então, é um jogador também que está se ambientando nessa nova função. O tempo vai mostrar se ele tem ou não condições. Então, acha que ele tem? Eu acho que ele pode ter. Porque quando você fala no Arangues, a gente claramente vê a diferença. Mas eu acho que... Estou falando de diferença em característica. Mas eu analiso o que eu tenho, eu não posso analisar o que eu não tenho. Então, o Cudê está analisando o que ele tem. Eu não sei se o Johnny ou se o Zé Guilherme, é Zé Gabriel, né? Zé Gabriel tem condições de fazer essa função. Eu não sei porque eu não conheço, os jogadores eu não assisti muitas vezes para poder fazer a avaliação. O Lindoso, dos que tem aí hoje, ele faz essa função. Sim. Ele faz. O Rodrigo Dourado faria melhor do que o Lindoso. Faria melhor do que o Lindoso. E faria também a do Musto. Poderia até haver uma inversão aqui. Porque o Dourado não arremata de fora da área. Sim. Mas ele faria bem. Ele faz essa cobertura lateral aqui na frente da área, ele faz brilhantemente. Então, o Dourado certamente teria espaço no time de hoje. Mas o Lindoso, eu não acho que ele esteja tão mal assim como as pessoas têm dito. Eu não acho que ele esteja tão mal. Fernando, eu acho que nós podemos pedir para a interatividade começar a mandar mensagem para a gente se concorda com as ideias táticas do Fernando Carvalho. O pessoal já está participando aqui. Então está. Uma pergunta que todo mundo faz, eu acho, eu não concordo, enfim. Mas muita gente gostaria de ver o Edenilson no lugar do Lindoso. O que você acha disso? Você vai perder a principal qualidade do Edenilson, que é a infiltração. Eu me lembro que quando o Abel escalava, no início da sua trajetória, em 2006, ele escalava Fabinho e Tinga. Fabinho e Tinga. E o Muricy, no último jogo de 2005, escalou Gavilã e Tinga para perder para o Curitiba lá. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. Estava lá. E aí? E ali, pô... O Tinga não consegue sair de trás. O Tinga não saia de trás. O Tinga, a vantagem dele é que ele consegue marcar como volante, meia, e entra na área como atacante, que é o caso do Edenilson. Então por que eu vou pegar o Edenilson e tirar ele de um lugar onde ele faz brilhantemente a sua função? Eu não tenho um outro Edenilson. Eu não tenho um jogador que entra sem... O Marcos Guilherme não entra sem a bola. Ele entra com a bola. Mas não sem a bola que nem o Edenilson. Então tudo isso aí o treinador está vendo. E a gente diz que o Edenilson é o cara que melhor assimilou o Cudê. Exato. Então por que tirou o Edenilson? Ele faz assim... Eu acho que o Edenilson... Eu não concordo também, mas o torcedor... Eu acho que o Edenilson não tem... Não, eu sei o torcedor. É, não. O teu torcedor está transferindo uma pergunta, né? Eu acho que o Edenilson não tem a característica para fazer essa função. Para ser o centro do time. Além de você tirar a grande expressão dele, o movimento, esse para entrar na área. Sabe o que eu teria feito ano passado? Comparando o Edenilson e aquele do Curitiba, o futebol Curitiba de volta. O Galdezani? Não, não. O Paredes? Paredes. O Alzheimer está me pegando. O Alemão está batendo no ombro aí. O Alemão está no ombro aí. Então, comparando ele, comparando com o Neilton, comparando com o Elton Silva. O Edenilson não é melhor, não joga melhor que eles no lado? Claro. Não é um volante no lado, é um atacante do lado muito melhor que os outros. Ele jogava na frente, né? Tu usaria ele pelo lado? Eu usaria ele pelo lado. Até mais nem não falta no Edenilson. Para botar o Nonato no time. Aí tu coloca o Nonato no time. Com o Dourado, Nonato, Patrick, Edenilson. Não era o Dourado, era o Lindoso no caso. Não era o Dourado, mas antes era o Dourado. Sim, sim. Eu faria isso. Tu teria um time com quatro volantes que ia deixar todo mundo desesperado aqui? Não gosto de um volante. Tem uma pergunta aqui. Mas se ela não é... É que nem o Matheus Henrique. Tu acha que o Matheus Henrique não pode ser meia? O cara tem uma qualidade de tamanho que pode ser meia. O que aconteceu com o GPR, né? Joga muito bem de volante e joga de meia. O Falcão jogava... O Emerson... Quem está dizendo... Quem está falando em quatro volantes é Fernando Carvalho. Se o Baldasso estivesse aqui, ia enlouquecer. Porque ele ia dizer, não joga com quatro volantes. O Baldasso não queria discutir os gols do Grêmio impedido, porque teve impedimento, não valeu para ele. A construção do jogado não valeu outro. O Baldasso quer me enlouquecer. Aliás, ele roubou minha tese, viu? Porque essa função do Lindoso aí... Eu expliquei aqui sexta passada. O senhor, se o Benfica, não me defendeu. Aí o Baldasso chegou segunda-feira aqui como se ele fosse o Rino Smith. Não aguento mais o Baldasso. Eu vou explicar como é que funciona. Mas tem uma pergunta... Agora eu vou explicar e dar um pau na imprensa. O Baldasso tem que tomar um parate quieto, porque ele queria botar o Galeardo ali, né? Tomar um parate quieto. O Diego Groh perguntou se é ou não é... São ou não são quatro volantes. São quatro jogadores que fizeram sua carreira como volantes, mas que não estão atuando como volantes. O Denilson não está atuando como volantes. Eu acho... Sabe o que eu acho essa discussão ultrapassada? Também acho. E eu até lembrei do Minelli aqui. Que o Minelli dizia que não importa de onde o jogador saia, onde ele esteja. Importa onde ele chegue. Então esses jogadores, tu pode... Tu pode... Olha, o fato de ter quatro atacantes daqui a pouco não quer dizer que um time é ofensivo. Mas claro que não. E o fato de ter quatro volantes não quer dizer necessariamente que o time seja defensivo. O Grêmio ganhou o Granal, está tudo bem. Mas quantas vezes o Grêmio criou quantos estavam com quatro atacantes? Uma. Uma. Do gol? Não foi? Não, acho que é do Thiago Neves. Teve o Thiago Neves. Ah, é. Ainda não estava no começo. Hein? Foi bem no comecinho do segundo tempo. O Grêmio teve a cabeçada do Thiago Neves no chão, na trave. O Grêmio no segundo tempo? E um chute do Alisson de fora da área. O Grêmio no segundo tempo. Alisson, Pepe. E o Caio Henrique encostado no Pepe. O Caio Henrique entrou os sete minutos finais. O Caio Henrique aqui. O que a nossa interatividade está dizendo do Fernando e as ideias táticas dele? Muita coisa aqui, Silvio. Tem o Diego, por exemplo, gostaria de ver o... Ele acha muito lenta a saída com o Musto Lindoso. Ele queria ver o Lindoso na do Musto e o Meia ali. Talvez até o Galhardo. Queria o Galhardo no Galhardo Lindoso. Por que não? Porque é da essência da função o jogador que fica ali. Marcar. Não pode sair. Esse jogador não é atacante. Se tu botar... Aqui, tu quebra todo o esquema se esse cara começar a sair. Entendeu? Se ele sair, ele abre aqui. Ele abre aqui. É isso que as pessoas... Muitas pessoas que estão querendo colocar a meia, não estão vendo. O Meia aqui, vai perder o Bosquilha. Não. O Meia é para jogar no lado aqui. É Edenilson e Bosquilha. Ou se entrar o Galhardo, acho que tem que entrar ali como Meia. Aliás, fez um gol assim contra o São Luís, arrancando do lado. Eu vou entrar em uma outra discussão aqui. Até já conversei contigo, Silvio, sobre isso há um tempo atrás. Não sei se tu vai te lembrar. Hoje, o 4-2-3-1, o 4-1-4-1, os jogadores de beirada, eles acompanham o lateral até o final. Então, quando eles têm a bola, eles chegam muitas vezes cansados na frente. Esse esquema, ele não faz a marcação. Ele não faz a marcação até o final. Ele não faz a marcação. Quando o adversário está com a bola, a marcação é feita. Esse aqui marca o cara de beirada, o lateral. O Edenilson. Vocês estão com 12 aí, eu estou vendo 12 jogadores. É que ele botou aqui uma alternativa. Deixa que está legal. Depois vamos nos cornetear. Aí tu abre aqui o Edenilson. Ao invés de acompanhar o jogador até o final, tu encontra o jogador do meio para trás. Isso. Tu desgasta muito menos. E aí sempre vai ter dois jogadores na frente. Esse é o segredo do Kudê. Ele sempre vai ter dois jogadores na frente com fôlego para atacar. Porque esses jogadores, eles acompanham o volante e o zagueiro até aqui. Eles não vêm até o final. No 4-2-3-1 ou no 4-1-4-1, o jogador de beirada vem até o final. Depois, quando ele volta, ele já volta morto. Claro que tem times treinados, é o caso do Grêmio. O Flamengo não joga 4-2-3-1. O Flamengo joga mais ou menos nesse esquema aqui. É, um 3-3-4. É um 3-3-4. Ele joga com os dois meia por dentro, abrindo para marcar a lateral só no meio campo. E joga com duas lebre na frente. Duas lebre que ninguém segura. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Tocasse num ponto assim, para mim, que é fundamental. E que o Inter precisa também encontrar solução para isso dentro desse esquema. E aí eu estou falando do D'Alessandro. Aliás, a gente tem falado aqui, né? O D'Alessandro, para mim, assim, resumindo, o técnico do Inter encontrou a solução para o D'Alessandro. Para o D'Alessandro se movimentar e tem se movimentado com muita qualidade técnica e até criado alguns lances como o passo que ele deu para o Ederilson fazer gol. mas não encontrou nesse movimento do D'Alessandro a solução para o ataque do Internacional. Porque aí esse jogador aqui, não sei se tu concorda, o Guerreiro, que para mim está mal nesse início, tecnicamente, individualmente, ele ainda corre esse risco de a todo momento precisar de alguém perto dele e não tem esse segundo atacante como tem o Flamengo. Eu não estou falando nem de qualidade. Não dá para comparar a qualidade de Bruno Henrique e o Gabigol. Estou falando em característica. Eu concordo, eu concordo. Não que o D'Alessandro não possa atuar, mas eu concordo que a dupla junto faz com que nós não tenhamos velocidade. Mas na estratégia do CUD, quando tu tem a bola, os dois laterais eles são atacantes e aí tu tem nunca, nos últimos anos a gente teve isso, nunca, a área recheada de jogadores, tanto que o Danilo tem feito gol de cabeça, tem entrado, tem tido chance, porque a cruzada daqui sempre vai encontrar no mínimo três jogadores em posição de arremate e o D'Alessandro por trás. Essas cruzadas pelo lado precisam ser aprimoradas. Tem que ser, tem que ser muito, tanto essa, tem que ser trabalhada. O Rodinei teve um lance com o D'Alessandro, que ele cruzou e o Marcos Lerner entrou antes e teve um outro, e esse aqui teve uma bola que ele veio para dentro e bateu. Mas também não foi de grande qualidade, mas tem que aprimorar. Diga, tem que aprimorar. Não, eu estou vendo o movimento e eu acho que o D'Alessandro eu concordo, eu sou um dos caras agora assumidamente gremista, mas o D'Alessandro eu lembro que o presidente me encontrava no saguão dos hotéis e aí ficava aquela brincadeira assim de, agora eu posso falar, o presidente, ah, esse aqui é nosso. Não, o Serra é deles, mas o Serra é gente boa. Mas eu concordo, o D'Alessandro, acho que nesse esquema do CUD, eu gosto muito do CUD, o Benfica. O Serra era uma isenção marrom. Mas o D'Alessandro, eu acho que nesse esquema do Inter eu não vejo ele mais participando, o Benfica, eu não vejo. E está na hora também de o Inter renovar, tem o Guerreiro, o D'Alessandro pode jogar aqui também, ele pode jogar aqui, nessa função aqui. Um dos três meias, pelo lado esquerdo. Mas daí não vai perder intensidade, não vai perder a chegada? Hein? Não vai perder a chegada na área? Não, ele pode jogar, é uma outra função, além dessa que ele está jogando, ele pode jogar. No domingo, por exemplo, ele jogou no final do jogo, ele jogou com um volante pelo lado ali, porque o Grêmio já não tinha mais volante, não precisava marcar, só tinha que cercar. Tu acha possível que ele venha testar isso aí? Acho possível. O D'Alessandro pelo lado? Acho que pode. Não, não, pelo lado não. Não, não, pelo lado aqui atrás, aqui na linha de três. O lado seria para pegar a subida de lateral aqui. Perfeito. Na linha de três, pelo lado esquerdo. Pode, acho que ele pode. E aí colocar, por exemplo, o Marcos Guilherme para ter essa velocidade de um ataque aí. Acho que pode. Muito bem. O Inter trouxe o Gustavo, vai anunciar o Gustavo, né? O Gustavo. O Gustavo, que é um centroavante parecido com o Guerreiro, jogador de área, né? Poderia ter aproveitado a oportunidade com outro perfil, mas... Em tese vai viver o mesmo problema, é isso que tu quer dizer, Cleber? É, dificilmente o Gustavo vai jogar com o Guerreiro. Ele vai ser o reserva do Guerreiro, né? Pois é. Vai ser dessa... E é um bom jogador. É matador, é matador, cabeceia muito bem. Esse jogador, ele começou no Taboão da Serra, o Taboão da Serra foi para o Criciúma, depois rodou e acabou no Corinthians, depois foi para o Fortaleza. No Fortaleza, no Fortaleza tem 30 gols numa temporada, e no Corinthians ele tem 69 jogos, nas duas passagens e 17 gols. Tu vê, mas se é um jogador assim e que cabeceia bem, por isso que eu estou falando que essas jogadas aqui precisam ser muito trabalhadas. Tem que ser trabalhadas. Porque não adianta ter o fôlego. Tu precisa no lance final ter a qualidade para colocar essa bola, né? Tem. Fernando, e o Tolima? Eu vi o jogo do Tolima. Eu defini o Tolima como um time de 11 Eureuelas. Alto, forte, corredor. É um time colombiano. É um time enjoado, né? É um time enjoado, um time que bate muito, né? Vocês vão ver o que vai ter de falta hoje. Bate muito, marca muito, tem um contra-ataque rápido, né? E não leva gol. É, tem um time... Tolima tem um zagueiro chamado Quinhones de 1,95m. Mais um Quinhones. Todo time colombiano tem um Quinhones. Todo Paraguai tem um Gamarra e todo o colombiano tem um... Os times equatorianos tinham muito Quinhones. Mas esse cara, e diz que bate muito esse rapaz. 1,95m. Eles batem muito. Tolima bate, tu vai ver. E tem um meia, como é que é o nome dele? Campas. Esse é o, talvez seja um movimento central, assim, que é um jogador de 1,66m. Não, e tem um jogador do lado direito. Tem um jogador muito rápido pelo lado direito também, que eu não me lembro o nome dele. O Campas fez os dois gols da classificação contra o Macará, muito fraco o Macará, mas fez dois gols de fora da área. No 4, 2, 3, 1 que ele joga, ele joga na linha de 3, ele joga por dentro ali, atrás do atacante. O atacante é de El Salvador, ou Hondurem, uma coisa assim. A Colômbia já olha para um outro mercado, o mercado da América Central ali. Mas é um time rápido, veloz e forte, assim, e realmente, não passou, eu vi os jogos contra o Macará, não passou nenhum aperto. Macará é muito fraco, né? Mas é um time de muita força. Mas é muito superior ao Laú? Ah, eu achei. Eu achei. Não é muito melhor, mas é melhor. Até porque ele está fisicamente muito mais dotado, bem fisicamente. Kleber Grabowska, concorda com as ideias táticas de Fernando Carvalho? Diz não. Com essa ideia de time, ou vai para o confronto? Primeiro tem que ter coragem de dizer não, né? Mas eu acho que o Cudê, para mim, ele sofre com o Lindoso. O Lindoso, e a dupla de ataque do Internacional é um problema, né? É, esse... Como dupla. Ah, não, e outra coisa, tem outra dupla também que precisa de um aditivado dos laterais do Internacional, são fracos. São muito valentes, mas são muito fracos. Não, eu não acho fracos. Eu não acho fracos. São jogadores que têm muita força, tem muita força, e através do treinamento, por exemplo, o lance do Rodinei, em que ele foi ao fundo e passou para o Marcos Guilherme, foi um baita de um lance. Foi um lance de Rafinha, que foi o seu substituto no Flamengo. Mas é um... O eu foi do Marcos Guilherme que entrou antes. Mas esse tipo de jogada, com esse esquema, dá para fazer toda hora. Mas é a única jogada que ele fez até agora no Inter. Bom, mas por isso... É um problema muito pequeno. Então ele pode fazer, né, Kleber? Ele pode fazer, desde que treinado. desde que treinado. Ah, eu queria ver o Heitor com o Kudê. O Moisés eu acho que está ok. Um jogador que a gente não falou de passagem, Galiardo, onde é que joga nesse time? No lugar do Alessandro. A função dele é no lugar do Alessandro. Ele joga ali. É ali que ele joga. seria mais intenso, mais parceiro, digamos, do Guerreiro? Ele poderia ser mais parceiro por um lado, mas não teria a qualidade, a técnica do último passe, de pifar os companheiros. É um jogador que conduz bola. É um jogador que tem alguma qualidade para arrematar. Mas acho que na frente dele, num esquema para substituto da eleição, estaria o Marcos Guilherme, hoje. Tu não acha que ele também pode jogar aqui, na linha de três, pelo lado esquerdo? Eu sempre lembro do gol contra o São Luís de Juiz, que ele veio atrás ali para o lado esquerdo e arrancou. Aí entrou na área. Ali foi esporádico. O jogador que joga nessa função, ele tem que ter, sistematicamente, recompor. E o Galiardo não recorreu sistematicamente. Muito bem, a gente está indo para o final do programa, Edu Santos. Estamos acabando. Estamos acabando. A minha preocupação é amanhã. Eu acho que o Inter tem que trazer de lá, no mínimo, um gol. Um gol fora. Porque é muito cruel esse sistema da Libertadores, que se o resultado de amanhã for ruim, como o Corinthians foi no primeiro jogo contra o Guarani, não adianta ganhar em casa. O Corinthians perdeu de 1x0 fora, fez 2x1 em casa e foi eliminado pelo saldo qualificado. Então, a minha preocupação é amanhã o que o Kudê vai conseguir apresentar dessa formatação toda que ele está tentando montar. E se ele vai jogar aberto ou se ele vai fechar a casinha amanhã contra o Tolima? O Sol vai jogar do mesmo jeito. Ele joga sempre assim. Ele não vai mudar. Vai jogar do mesmo jeito. Vai marcar na frente, vai ter os jogadores ali onde se colocam, um volante sobrando, o outro na frente. Ele vai fazer a mesma coisa. O saldo qualificado é melhor sair jogando em casa, né? O saldo qualificado, para mim, é melhor sair jogando em casa. Com o Tolima, sim. Gurizada. Com o Tolima, sim. Gurizada. Sim. Gurizada, hein? Esse guri aqui também. Fernando, muito obrigado, Fernando. Fernando Carvalho, para dizer que esse programa depois fica girando nas plataformas digitais, né, Edu? Sim. Quer dizer, essas ideias táticas que o Fernando colocou no nosso quadro tático vai poder seguir sendo assistido. Não, ele será culpado por essas ideias táticas porque elas vão ficar reverberando a internet. Fernando Carvalho, presidente campeão do mundo pelo Internacional, foi o nosso convidado nessa edição do Bairrista Futebol Clube. Na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, ficamos por aqui, sim. E o Cianorte, nosso programa? Próximo programa. Do próximo. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.